Olá, Santo Agostinho diz que a Bíblia é a história apaixonada de Deus por nós. Esta é a visão do programa Encontro com Cristo, anunciar que Deus nos ama e que este amor Ele nos transforma. Levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo. Jesus, eu confio em vós. Eu sou o padre Alberto Gambarini, Parco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecirica da Serra, São Paulo. Você gosta de rezar? Quer receber uma mensagem, meditar a Palavra de Deus? Então me acompanhe no Face, padre Alberto Gambarini. Vou estar esperando por você. Santa Teresinha do Menino Jesus diz, A oração é a respiração da alma. Peçamos esta graça ao Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Senhor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A maioria das pessoas consegue crer que Deus as ama se elas pensam merecer isso. O problema surge quando sentem que não merecem o amor de Deus e, contudo, precisam urgentemente do seu auxílio. Meu querido, minha querida, o amor de Deus é perfeito e incondicional. Ele não nos ama porque somos bons ou merecemos o seu amor. Muito pelo contrário, quando falhamos, Ele continua nos amando porque seu amor não é baseado em nós, mas nele que é amor. Deus nos ama não porque nós somos bons e sim porque Ele é bom. Ele nos amou tanto que mesmo quando havíamos pecado, enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós e derramar em nós, pelo seu sangue precioso, o seu amor. Nunca devemos nos julgar indignos deste amor porque para Deus aconteça o que acontecer, Ele sempre continuará nos amando. Se neste momento você estiver se sentindo fraco, fraca, triste, desanimado, desanimada, se você errou, não se sinta indigno. Em Jeremias, no capítulo 31, versículo 3, Deus declara, amo-te com eterno amor e por isso a ti estendi o meu favor. Senhor, você é especial, tem dignidade e valor. Creia nisso, receba isso e seja tudo o que você pode ser em Cristo. Neste momento, você está se sentindo fraco, machucado? Você está enfrentando tentações, vícios? Neste momento, você, meu querido e minha querida, está olhando em sua volta e não vê mais sentido para nada? Não se entregue, simplesmente abra o seu coração. Permita que o Deus Todo-Poderoso venha em seu socorro. Não olhe para os seus erros. Não olhe para o mau exemplo das outras pessoas. Olhe para Jesus Cristo, que neste momento está olhando para você. Que neste momento está tocando em todas as tuas feridas e te abençoando. Levante a sua mão, se você puder. Sinta que você está tocando em Jesus Cristo, que te ama. E creia que neste momento o amor está sendo renovado em seu coração pelo Espírito Santo. Sim, ó Deus, que neste momento estes teus filhos e filhas possam ter a experiência do teu amor. Amém. Creia que algo muito grande neste momento está acontecendo em sua vida. Para mim, ser padre é atender a um chamado do Espírito Santo. Em 1973, vivi uma experiência que mudou a minha vida. Num encontro de oração conduzido pelo padre Jonas Abib, Deus tocou meu coração de uma forma especial e senti o desejo de ser sacerdote. Hoje, em 1978, aos 23 anos, fui ordenado com a missão de celebrar os sacramentos e pregar a palavra. Venha celebrar comigo meus 40 anos de sacerdócio. Louvor em comemoração aos 40 anos de sacerdócio do padre Alberto Gambarini. É dia 9 de dezembro, das 8 da manhã às 17 horas, no Ginásio Municipal de Esportes de Itapeceri, Caracerra. Presenças já confirmadas. Padre Marcelo Rossi, Padre Eduardo, Padre Marcos, Frei Gilson, Jacono Nelsinho, Marília Melo, Tony Alisson, Maria do Rosário e muito mais. Certa ocasião, São João Paulo II disse, ninguém é pobre demais que não possa colaborar com a obra de Deus. É por isso que eu venho estender as minhas mãos para você e pedir, ajude o programa Encontro com Cristo a se manter no ar, se associando. Ligue de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, para 0 operadora 11 4667 4353 ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br ou você também pode doar através deste banco. Faça a sua doação por depósito ou transferência bancária direto nas agências do Banco Itaú ou pela internet. Banco Itaú, Agência 0570, Conta Corrente 09484, dígito 7. Repetindo, Banco Itaú, Agência 0570, Conta 09484, dígito 7. A bênção da água, compadre Alberto Gambarini. Quantas pessoas que nos acompanham e estão em um leito de enfermidade, em casa ou no hospital? Quantas pessoas que estão cuidando dos doentes e precisam também da bênção de Deus? Por isso, se você está doente, não se sinta sozinho. Neste momento, Deus está te visitando para te abençoar. É com esta confiança que nós vamos entrar na capela de Nossa Senhora dos Prazeres, em Itapecirica da Serra, para rezar as três Avemarias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Deus, neste momento eu estendo as minhas mãos sobre todos aqueles que estão enfermos em casa ou no hospital. Estendo as minhas mãos sobre aqueles que cuidam também dos enfermos. E eu peço, derrama a saúde do Espírito para que tenham fé viva. Derrama a saúde para as emoções, trazendo confiança. Derrama a bênção para a saúde do corpo, porque tu és a fonte da saúde. E abençoe e santifica esta água, para que todos aqueles que dela beberem, possam receber o medicamento espiritual para a sua enfermidade. Amém. Beba um pouco desta água. Que o Deus Todo-Poderoso, com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres, dê a você a bênção da saúde, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, os anjos te protejam e salve Maria. Eu agradeço ao Deus Todo-Poderoso, pela grande glória de poder servir ao seu altar. Porque é um privilégio, não que vem por causa de mim, mas é um privilégio por causa da sua infinita bondade. O que é a felicidade? Como encontrar sentido para a nossa existência? Como preencher o vazio que existe em nós? No livro, Eles Encontraram a Felicidade. E você, Padre Alberto, apresenta relatos de diversas pessoas que encontraram a verdadeira felicidade. São pessoas que acharam em Deus o sentido para suas vidas e foram transformadas. Este livro te levará a ter uma experiência com o Deus vivo, o único capaz de preencher por completo os vazios da nossa alma. Dê uma chance para você ser feliz. Adquira o livro, Eles Encontraram a Felicidade. E você, no site lojeencontrocomcristo.com.br Pelo telefone 0 operadora 11 4667 4353 E também nas melhores livrarias. E você, no site lojeencontrocomcristo.com.br